Sem sentir algumas dores, né? E isso foi me incomodando muito. Há uns 5 anos atrás eu passei por uma situação de dor, essas coisas, eu procurei um médico, daí ele disse que eu poderia estar com problema de pressão, essas coisas que eu deveria procurar um cardiologista. E isso eu não dei muita atenção pra isso. Isso veio agravando com o tempo, né? Até chegar o momento que eu passei mal, dei um infarto e tive que procurar um hospital. Meu nome é Leonel, tenho 51 anos de idade, moro no bairro Martins e fiz minha cirurgia cardíaca no hospital municipal. Sou natural de Uberlândia, de comercial, trabalho no segmento de produtos químicos na área de vendas. Eu fui atendido no AI, no AI do Martins, e de lá eu fui transferido pro hospital municipal. Então, eu tenho que agradecer muito, porque pra mim é um dos melhores hospitais hoje, não vou ser tão assim, mas do Brasil, porque eu fui muito bem atendido. Nas duas vezes que eu fiz, a primeira que foi uma cateterismo e de segundo foi a cirurgia cardíaca, né? E todos esses momentos eu fui muito bem recebido. O atendimento começa desde do cirurgião, das enfermeiras, dos enfermeiros, até o porteiro e o pessoal da parte da limpeza. É assim, é como se eu estivesse em casa mesmo. Eu tive pra fazer um cateterismo no dia 26 de dezembro de 2023. Passei o ano novo lá. No ato do final da cirurgia, não deu certo pra desentupir a veia. E continuaria com a dor. Mas eu optei por ficar, porque eu acreditava que os médicos que estavam ali me atendendo iam fazer o trabalho bem feito. E assim eu fiquei até o processo da cirurgia, e onde que foi um sucesso. Eu tenho muito orgulho, sabe, de ser filho de Uberlândia. E também, sabe, de ter na minha cidade uma referência, que nós somos referência em medicina. A gente, enquanto está lá dentro, a gente é bem recebido. E quando a gente chega em casa, que a gente sabe que está vivo. A gente tem um agradecimento muito grande. Por Deus, primeiramente, e pelos profissionais que estão lá, que dão a vida pelas pessoas. Obrigado por tudo. Eu queria agradecer muito a cada um dos profissionais por me trazer de volta pra casa. Tchau, tchau.